Música Ai ai ai, já se passou muito tempo e eu estou ficando preocupado Acho melhor eu ligar pro Peter, não deve ser tão difícil mexer nessa coisa Alô, quem é? Sou eu, o Carlos Ah, oi, mas eu falei pra ligar só se tivesse algum problema, qual é o problema? O problema é que eu já estou com saudades Mas já? Não faz nem uma hora que eu saí de casa Mas isso já é muito tempo e eu não entendi essa história de festa, de reino, princesa Como assim? Me explica isso direito Eu já expliquei, eu vou pra uma festa Festa? Mas festa de quem? Uma festa de uma princesa Princesa? Mas não tem princesa nenhuma fazendo aniversário agora Eu conheço todas, onde é essa festa final? É em um reino muito e muito distante Muito, muito distante? Viu só? Você mentiu pra mim Você vai demorar E isso daqui sem você vai virar um caos Ué, eu vou voando Voando? Como assim? Você por acaso vai pegar a vassoura da casta emprestada? Ou vai usar algum truque de magia da mal? Não, né? Eu vou de avião Entendeu agora? Ah, você vai usar a máquina que voa Entendi Essa coisa do reino dos humanos é muito estranha Agora eu entendi Você vai voando Mas me diga mais sobre essa princesa Como ela é? Como ela é? Ela é uma princesa muito linda E está fazendo 3 anos de idade E eu vou lá no aniversário dela Porque eu fui um convidado de honra Nossa, Peter Que legal Um convidado de honra Então tá bom, Peter Assim eu fico mais tranquilo Em saber que você não vai demorar E vai para um lugar tão bacana Juízo aí, hein? Fala para a galera se comportar Eu conto com a sua ajuda Para deixar todo mundo tranquilo Que já já eu volto Tudo bem Pode deixar comigo Eu tomo conta da galera Mas sabe o que é? É que tudo aqui Fica desanimado Quando você não está Eu sei como é Mas não vai demorar nada Ah, Peter Só mais uma coisinha Por favor Se você puder Grave alguma coisa desse reino Para eu poder conhecer Algum reino diferente De todos aqueles que eu já vi Tá bom, tá bom Eu tento gravar alguma coisa Lá desse reino Para que vocês conheçam um pouco De um outro reino Tudo bem? Tchau, Peter Faça uma boa viagem Reagem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto